Não vale nada, pô. Tu é bote, será? Olha aí, ó. Ainda me humilha, tá vendo? De besteira, à toa. Boa. O bagulho de voz, você não ativou ainda não? Tá funcionando já o bagulho de voz, chat, ou não? Eu vi pro cara colocar já. 23 mil na live, só 16 de cara de like, aí é foda. Ô, chat. Ei, chat. Cadê o like aí, mano? Todo mundo que tá assistindo a live aí. Pô, se pudesse dar uma moralzinha, só se puder, tá ligado? Também não queria forçar nada, não. Podia ajudar aí dando like, né, mano? Sentosa, mano. Virei boteco. Virei boteco. Pode falar o que quiser. Bora, chat. Cadê os caras de Sentosa? Os caminhão, mano. Onde eu tô, cara? Eu tô meio estranho, hein, mano? Meio errado. Cadê? Aqui sempre com a gente. Mano, eu vou quitar. Mint. Não, sempre com a gente aqui, mano. Quero jogar de alpa uma partidinha. Pegar só uma alpizinha. Eu vou caçar uma alpa essa partida aqui. Pegar só uma alpizinha, eu vou ficar feliz. Morremos. Vai desarma, cara. Capa tem. Granadinha e tal. Faltou uma arma só pra gente... andar tranquilão. Vou arrumar uma moeda ali brilhante, ó. Vou pro lado de cá primeiro. Eu tenho certeza que tem gente pra aquele lado dali, mano. Nunca não tem gente em Sentosa. Opa, estamos armados agora. Agora tem jogo. Falta só gelo. Mano, eu não tô conseguindo acreditar que não caiu ninguém em Sentosa. Sentosa, chat. Vamos ver. Agora era da verdade. Não caiu, velho. Esse tanto de loot aqui não caiu ninguém, na moral. Meu Deus, me arrependi, chat. Que local do mundo. Quita ou joga? Floda, quita ou joga? Joga, né? Daqui a pouco aparece, relaxa. É mesmo, tem uns telinha, né? Os caras da telecena. Vou usar um foguetão pra ver se ele acha alguém pra gente. Bora, drone. Revela os inimigos. Faça com que eles apareçam. Mano, vou lutear não. Vou meter o pé. Meu dronezinho não achou ninguém. Mas ele fica aqui infinito? Ah, não, pô. Respondendo a sua pergunta aí, ó. Ele... Ele fumaça com o tempo. Peguei, peguei, peguei. Onde é que tem gente? Tá, ué? Caraca, chat. Que pital, mano. Que pital. Vou pegar aquela tirolesa aqui, ó. Desse tirolesa a gente mete o pé. Que pital. Primeiro boteco mais perto. Ó o quebrando na área azul também. Eu nem vi que tava na área azul. Mas eu não tinha ido pra lá também. Acabou a bateria, né, mano? Tem que botar um... Um dronezinho com mais bateria, mano. Vamos reclamar com Elon Musk. Que tá inventando drone sem bateria. Em pleno 2023. Bateria primordial. Tem que botar um... Vou botar um carregador portátil no meu drone. Usa o Skyler na próxima. Ele é melhor, Serol. Vou botar o Skylerzinho também. Skyler não é ruim, não. Mas, mano... O problema do Skyler é que os caras tiraram o bagulho que fazia ele ficar roubado, né, chat? Não... Aí, pô, deu uma quebrada, tá ligado? Obrigado pelos 18 mil likes aí, chat. Aliás, falta um humilde deixar o like pra bater 18k, mano. Aí bater o 18k fica bonito. Fica coisa boa. Fica lindo, na verdade. Fica nem bonito. Fica lindo. Caralho, chat. Deixa eu conversar o bagulho com vocês. Carnaval vai chegar agora, tá ligado? Vocês vão fazer o que no carnaval? Vocês já estão ligados já o que vocês vão fazer? Ou não? Me passa a visão aí de como é que tá o carnaval de vocês. E é muito importante eu saber isso. Vocês vão ficar em casa? Vocês vão pra rua? Vocês vão curtir? Vai fazer o que no carnaval? Nada, 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 nada. Transar, nada, 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 transar. Nada, nada, nada. Caralho, que susto, mano. Tava dando chat e do nada tomei foguetão. Cadê você que ninguém viu? Achei, hein? Vou quebrar. Vou quebrar você, patrão. Tiro pra cacete ele tomou. O que é isso, cara? Piado, que medo. Ele tá ali, ó. Vamos cá, papacacete. Ele vai tomar umas setinhas agora. Vou usar o bagulho e vou ruxar. O que é isso? Boa, drone, lixo! Caralho, drone com um delayzão altão, velho. Usou o bagulho, depois do cara morto, que ele... Ah, isso vai ter mais. Pegou o loot. Volta aqui! Desgraça! Calma. Salva não. Salvou. Fudeu, chat. Fudeu, chat. Me meti numa cilada, Bino. Me meti numa bilada, Cino. Volta pra cá, que o seu lugar é aqui, vagabundo. Quando você vai ser finalizado, você é muito engraçadinho, tá ligado? É pra eu ter usado o foguete, né? Esqueci que eu tinha. Já ouvi, tu ouviu? Eu ouvi. O que foi? Tá olhando o quê? Deixa eu ir lá falar com você, vai. Você é um cara gente boa. Você jogou bem. E aí, moleque. Vou te capinar aqui. Mas é só pra dar uma roçada. Olha, gente. Barretinte. Viado. Jogar de M4. Tô sentindo que eu vou jogar mais de M4 essa partida. Vamos ali no... Já lutei aquele outro cara? Não lembro. Tudo bem. Pega a Barret. Porra, mané. Tenho certeza, mano. Barret, caralho, chat. Tenho certeza que eu... Mano. Certeza, viado? Caralho, chat. Certeza que eu vou pegar Barret? Tem certeza mesmo? Tem... Não é pra mudar de ideia. Certeza. É pra pegar Barret. É isso. Sai me dizendo. Não tá. Mano. Não sei se eu... Não, 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 não. O chat fodou, não. Confio na voz do chat. Cadê minha arma? Dá meu bagulho tudo de volta. Vai. Isso. 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 Cadê minha arma? Perdi. Não, tá aqui já, pô. Nem dropei. Já comprei o mata-boteco? Tá onde ele? Comprei, não. Vou comprar rápido pra meter o pé. Tinha um carro ali na frente. Vai ser ele mesmo que eu vou usar pra ralar. Já te falou que não, pô. Alguns... A WM eu até animo pegar, velho. Mas Barret é fim de carreira, velho. É desespero o nome disso. Pegar Barret. Barret é arma... Que não deveria ter. Perdi meu foguetão à toa, velho. Perdi meu foguetão. Cheio de bala de lança e o foguetão ficou lá. E não tem carro, ó. Eu achei que tinha. Não tem. Não vale a pena ficar usando inalador pra ralar essa vida aqui, mano. É melhor parar e usar kit. Porque o... O inalador, ele... No meio do ruchadão é bom pra cacete, mano. Pra tu recuperar a vida. Já o kit não dá pra usar no meio do ruchadão, louco. Quando o cara vem trein bala. Querendo te amassar. Eu tenho a chave do bagulho aqui? Não. Bora. Avanti. Eu uso o Rafael, será? O que que faz o Rafael? O uso do teleporte. O teleporte é ruim também, pô. Ele é bom, mas ele é ruim ao mesmo tempo. Porque ele teleporta só pra onde você deixou, pô. E onde você deixou, nunca você fez a melhor jogada. O cara vai me marcar de cima pra baixo. Se tiver quatro lá, eu vou ter problema aqui. Tenho dois gelos só. Mas eu tô confiando na mira aqui. Aqui, ó. Já tá vindo me marcar. Eu vou confiar na mira aqui, chat. Mira é meu gato, no caso. Não é a do jogo, não. Mas eu vou confiar na mira aqui, ó. Tá me marcando já. Vou puxar a arma. Olha lá. Pudeu. Morremos muito. Confiei na mira. Que pica, mano. Tem quatro carinha. Um já desceu, ó. Ah, não. É outro time ali, bota-fé. Que é outro time? Mataram, ó. É outro time. Outro time mesmo. Vou dar uma rodada aqui. Pra gente começar a treta. Eu vi e gostei do que eu vi. Você gostou do que eu vi? Vai cair, hein. Vai cair. Me atira não. Me atira não. Vai. Me atira não. Como ele não tomou 30, eu não sei, velho. Olha, os três patetas. Vamos aí, ó. Tá querendo capa? Upa o capa aí, vagabundo. Vou só ficar minando o... O coco deles. Mano, vai ficar. Um vai ficar no caminho. Ó, fica vendo. Já, já caiu um. Passou. Vai tombar, velho. Meu Deus, tem um aqui. Cai, desgraça. Morri, chat. Bait. Mas o próximo tá onde? Sei lá. Voou um pra cá. Filha da mãe, viado. Cagão. Rabo do cara desse... Do tamanho desse... Do... Do elefante, viado. Caralho! Que inferno! Que inferno! O que é o que eu vou fazer? Na hora que eu ia correr, pausar e na Ladovia Na hora que eu ia correr, pausar e na Ladovia Eu fico com dor de vida o gás A terra comeu Fogueira, cara Eu não lembro, mano